E moradores de uma área invadida no bairro Nova Era estão preocupados. Alguns moram lá há mais de 40 anos e no final de fevereiro eles receberam uma notificação de que teriam 30 dias para desocupar a área. Dona Maria mora no local há 45 anos. Ela criou filhos e netos aqui, mas agora está sem saber o que vai acontecer. Uma notificação recebida no último dia 21 deu prazo de um mês para que todos desocupassem a área. Ficamos preocupados porque, né, eles falam que vai chegar aqui com caminhão, com isso, com aquilo, vai derrubando tudo e mandando a gente embora pra onde a gente vai. A desapropriação é deste terreno que começa na Avenida JK e se estende até aqui atrás. Fica bem aqui ao lado do córrego Santa Cruz, ao todo, são 18 famílias aqui nessa área. E a preocupação maior deles não é sair daqui e sim pra onde eles vão. E nós vamos ficar onde? Na rua? Com nossos filhos? Porque nós temos filhos. Nós temos filhos, tem netos, tem tudo. Como é que nós vamos fazer? Vamos ficar na rua? Eles são cinco que não querem nem saber. O rapaz não querem nem saber. Vai pegar na máquina, vai passando por cima das casas e não querem nem saber. Dona Conceição tem um motivo a mais para se preocupar. Apesar de morar em uma casa que fica dentro do terreno, o nome dela não aparece na notificação entregue aos moradores. Se a minha casa não tiver risco, que eu vou ficar. Alessandra já recebeu algumas informações sobre o destino das famílias, mas ainda teme o que de fato vai acontecer. A gente ainda não sabe pra onde vai, porque a gente ficou de ganhar a chave da casa e até agora nada. Até agora a gente não ganhou nenhuma chave e nem sabemos pra onde que ir, por quanto que vai ganhar essa chave ainda. Nada, por enquanto. Não fica agora essa preocupação porque já tem o prazo de sair. Isso. A gente agora é dia 19, agora a gente tem o prazo pra sair sem ter lugar pra ir. Aqui no alerta é assim, né? Você manda o seu questionamento, a sua denúncia, a gente vai até você e também a gente mostra a resposta. A em casa informou em nota que esteve no local e agendou reuniões para explicar sobre os sorteios dos endereços que serão disponibilizados para os moradores, ou seja, vocês não vão ficar sem casa, tá? De acordo com a em casa, as reuniões devem acontecer ao longo da semana e nós vamos acompanhar. Depois disso haverá a desocupação do terreno, a transferência dos moradores e a demolição das casas antigas para evitar novas invasões. Sobre o caso da moradora que diz não ter recebido a notificação, a em casa informou que os documentos dela estão sendo analisados e que o recebimento da notificação depende desta avaliação e a aprovação da Caixa Econômica Federal.